Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein Hoje eu quero levar meu carro pra dar uma mistinha, véi Ontem tentei achar uma casa pra gente comprar, tá ligado? Não achei Então agora eu vou ver se o mecânico tá aí, mano Deixa eu atravessar aqui, vou ter que pegar meu carro, véi O cara parou um carro ali, será que é ele que tá mandando mensagem, mano? Não sei, eu não conheço aquele carro ali Diz ele que tá assim, ó, opa, tá assim Então demorou, tio Vê isso aí, vamos ver o que ele consegue fazer com esse camarim Vamos ver o que vai dar com esse camarim, hein Já... eita, nós, eu não vi esses pneus aqui não, hein Caramba Já de início aí, já deixa aquele like, já se inscreve no canal E ativa o sininho, tem que ativar o sininho, vê se ele tá ativado aí Mas sempre que quando chegar o vídeo Quando sair o vídeo, já aparece pra você, tá ligado? Mas tem que ter o sininho ativado E não basta só isso, tem que deixar o like e pelo menos comentar qualquer coisa aí Que aí o YouTube vai falar assim Ah, esse cara aqui quer ver esses vídeos Então, sempre que lançar, eu vou mandar pra ele É assim que funciona o YouTube Simples assim Então, vambora Não tem polícia nenhuma, né, tio Não tem polícia nenhuma Eu tenho que pegar meu dinheiro ali Tipo, toda semana eu vou tá pegando a minha grana Não sei se eu vou pegar hoje Talvez eu pegue hoje ali na oficina Na oficina, na... na loja ali Mas eu tô curioso como é que esse carro vai ficar, hein Eu quero deixar ele estiloso, mano Aparentemente estão aí, ó Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aparentemente alguém já está mexendo no carro, hein Caramba Tem um carro ali dentro que, meu Deus do céu, hein, véi Olha esse carro, tio Onde é que eu posso deixar o carro? Opa, tudo bom? Tranquilo Vou deixar o carro aqui, pô Beleza, calma aí Rapaz, que máquina doida essa daí, hein Menino E aí, querido, boa noite Boa noite, boa noite Qual delas, é essa? Não, aquele carrinho tá bonito, hein Eu quero ver se você consegue deixar esse carro aí E o estouro também, ó Trouxe esse carro aqui pra você tentar deixar o estouro, hein Deixa eu ver esse carro aí Deixa eu abrir o capô pra você ver ele Deixa eu ver, abre, abre Caraca, véi O cara mandou aqui, hein Que isso, mano Muito bem feito, cara Excelente trabalho Deixa eu ver se... Nossa senhora, véi Que isso, dá pra botar esse somzão no meu carro ali também? Um somzinho assim? Eu acho que dá, vamos lá ver, pera aí Nossa senhora, mano Dá sim, dá sim Nesse carro aí tem só um somzinho, tá? Esse nitrinho aí Esse nitrinho aí Isso aqui é o que? Esse nitro aí é o... Isso aí não, isso aí é hidráulica, pô O carro hidráulica, etc Ah, sim A hidráulica, beleza A gente faz instalação também aí, pô Boa noite, meu nome é Newton, tudo bom? Boa noite, boa noite Então, eu tava querendo andar mexendo no meu carro aí Eu comprei ele... Ah, peguei ele em uns dois, três dias aí Tava querendo deixar ele estoura aí, ó Mexer na... Mexer em toda a mecânica do carro Mexer no... Botar onde isso o filme, a pintura Aí eu deixar na criatividade de vocês Eu não vou falar nada, tá ligado? Eu quero ver a criatividade Então a gente vai ter... Eu vou lá na... Vamos lá na garagem lá Eu vou pegar a chave do seu veículo Opa, muito obrigado aí pelo Red Bull Deixa eu tomar Deixa eu passar a chave do carro pra ele ali Esse carro é bonito... Esse é o Camaro, né? Carro bonito Exatamente, em 1970 Ah, esse é bonitão Eu gosto dos clássicos assim Eu só tenho carro clássico Top, top Também gosto Vambora, hein Vamos ver o que esses caras vão fazer com esse carro, mano Olha como é que ficou aquele ali, velho Lógico que eu não vou querer um carro assim, né Porque meu carro é mais pra empresário Então eu não quero um... Tão cheio de merece trink assim, não Eu tenho que ir ali com ele na garagem Porque eu tenho que guardar o carro Se eu passar a chave pra ele com o carro fora O jogo meu e o dele fecha, mano Meio que bugado, tá ligado? Então vambora, hein Pelo menos hoje vai ter RP massa Porque ontem, meu Deus, hein Ontem, procurando casa, foi ruim, velho Mas foi ruim ao quadrado Que isso, mano Esse barulhinho, cara Deixa eu guardar aqui o carro Deixa eu te passar a chave dele aqui Pode crer Aí, já me avisaram aqui O seguro chegou aqui na garagem já Deixa eu pegar ele aqui Pode pegar aí, pode pegar Como que é o nome dele? É o Camaro 1970 Tem que passar o carro pra ele, gás Pra poder salvar tudo que desmodificar Que isso, hein É o carro, você tá vendo? Então, deixa eu te dar a dica já Calma aí, tem que fechar a porta aqui Calma aí Deixa eu fechar a porta aqui Tá, é o seguinte Eu não quero um carro assim pra exposição Será que você me entende, né? Eu quero um carro pra uso cotidiano, tá ligado? Eu quero ficar usando o carro Esse carro aqui vai ser usado Então não é carro pra exposição Não quer baixinho? Não quer carro baixo? É, baixo não Mas Pode tentar ver uns aerofólios Alguma coisa assim, tá entendendo? Aham Vamos fazer um bagulho bem Igual aquele ali, ó Eu não quero um carro daquele jeito ali, não Vou pegar um dinheiro aqui, seu Tonhão Ok, ok Se eu Tonhão, né? Você é o dono da concessionária, né? Exatamente Vou ver com você esses dias Sim, sim, você vai lá Vou pegar um dinheirinho aqui, peraí Deixa ele pegar uma grana ali Que ele tem que ter dinheiro na mão pra poder mexer, velho Bom, eu tô com uma grana boa Deixa eu ver aqui 524, eu tô safe, mano Dinheiro eu tô safe, vambora, velho Dinheiro eu tô com um dinheirinho na massa ali, velho Vamos ver como é que vai ficar esse carro E aí, o que vocês acham? Já deixa lá nos comentários, mano Se esse carro vai ficar feio, bonito O famoso carro de baiano Que vocês ficam falando Eu não sei como é que vai ficar o carro Vamos ver, velho Eu acho que a cor dele é bonita assim Mas vamos ver, velho Vou deixar na mão dos caras, mano Os caras parecem que tem a criatividade Esse carro aqui é aqueles igual o Rider lá Que fica pulando? Não, não, não Esse carro aqui é um carro clássico É um 1970 É tipo É um carro de patrão Tá me entendendo? Que isso? Quanto você pagou nele? Não A gente pagou 150 Caralho Carrão, pô Sim, carraço Tem que tá bem fitado Nossa, olha esse sol, mano Que que é isso, hein Olha esse solzito Como eu falei pra vocês No início da temporada É sempre assim Vai esquentando no meio No fim Fica ligada Quem acompanha sabe, mano Muitos de vocês Entraram aqui no canal Sei lá No trigésimo episódio Tá ligado? Da temporada passada Então É assim mesmo Tranquilidade A gente tem que conhecer no turno Estão chegando aqui Pra Atender o senhor aqui Que eu vou fazer no seu carro aqui Tranquilo, tranquilo Pode ir aí Deixa eu tomar uma biritinha Pode subir aí em cima Tem uma salinha da espera lá Deixa eu ver aqui Vamos lá Te acompanha Salinha de bateria Tô ligado Essa salinha aqui Precisa tocar na bateria Fazer uma musculação Ah, tô tranquilo Tranquilo Vou tomar uma bebidinha aqui Que o rapaz me deu Beleza Já vamos trazer aqui pro senhor Pera aí Aí Tomar aqui um Um Red Bull Num copo de ar Na garrafinha de água Oi? Tomando um Red Bull Na garrafinha de água ali Que o rapaz me deu Ah, de boa Ele já vem aqui Colocar uma musiquinha Pra você aqui Pera aí Tranquilo Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Daqui de cima Eu fico olhando O que vocês estão fazendo Ô, senhor, como é que é o seu nome? O nome é Tonhão Ô, você é Tonhão O senhor aceita uma água aí Alguma coisa pra comer? Não, tá tranquilo Tranquilo Tá tranquilo? Tem certeza? Sim, sim Então tá Qualquer coisa aí Prende o grito aí Só pode aguardar aí Uma musiquinha Tem uma coisinha de referir ali Se o senhor quiser Por conta da casa Sim, sim Pode ficar tranquilo Qualquer coisa eu peço Senhor O senhor já bota A buzinha aí O senhor não tem jeito Essa buzinha de palhaça aí Cuidado Bota uma de caminhão aí Tô curioso pra ver esse carro Será que eu fico aqui em cima esperando Até ele completar o carro todo? Eu tô curioso Igual vocês, cara Eu deixei na mão dele, tá ligado? Pra deixar o estouro o carro Chegou outro carrão aí Os caras aqui É sinistro, hein Vamos dar uma olhada Nesses carros aí, velho Será que ele tá mexendo no nosso lá? Madandro Bonito, hein Bonito de pra caralho Esse aqui Como é o nome desse carro aqui? Turbo Charged Turbo Charged Que é isso Rapaz, só maquinão aqui Bonito o carrão Aquele brancão também Ah, aqui é só caro brabo, né Na hora, né Top demais E é muito caro a modificação aqui? Não, mano Aqui a gente faz um preço quase de custo aí Ah, sim Entendi Tem uma peça A gente tem uma importadora legal A gente consegue as peças baratas A gente cobra a mão de obra ali As pecinhas Tá bem tranquilo A gente não é abusivo não Ah, não Tranquilo Só só dar um aviso a ele aqui É, se tiver como O senhor pode ficar O senhor pode ficar aqui Pra decidir as peças que o senhor quiser O seu gosto aí, entendeu? Ah, eu tô ligado que o cara é bom Ele vai passando as opções O rapaz é bom aí O rapaz é bom Então, então Aquele que tava lá Fica top Eu não quero um motorzão assim não Aí, ó Desse estilão aí Tem uma outra aí Bota o outro ali Que aparece o supercharger ali Esse aí Acho bonita Esse aí é o do meu Tem igual no meu ali Deixa eu ver aqui Se eu for ver no meu carro ali Tem um desse aí no roxo Cadê? Deixa eu dar uma olhada no outro Neolograma aí Rapaz Não é por nada não, mano Mas Acho que eu vou ficar com esse aí mesmo É isso aí Tenta botar alguma coisa Com detalhe verde aí Que eu gosto de uma Corzinha verde, tá ligado? Eu gosto de ver as coisas Meio que Quase ficando madrida Eu acho que dá pra Depois de ver e botar o carro pretão Opininho As faixas Deve ter faixa aí Do Camaro verde Bota a faixa verde Pra ver se ele vai gostar Ó, escapamentinho de lado aqui Pode ser, pode ser Mas será que essa fumaça Vai vir na minha cara, não? É que quando a senhora acelerar Ela vai pra trás, né? É, sim, sim A tendência é pra trás E aqui atrás aqui Será que tem alguma coisa Pra botar aqui atrás? Tipo, ele tem Ele é meio que Talvez Muito simples Então, eu tinha que ver Se nesse carro Vai ficar legal Opa Aí já é arrancada Isso aí já vai pra carro Pra ficar arrancada Só se quiser pra Parar de ficar na frente Só tem essas duas opções O original Essa aí é pequenininha Pequenininha é melhor É, o original Exatamente Tem a grade do radiador Isso aí é o pininho Escarre aí? As opções aqui nas peças Vamos ver aqui a grade Deixa eu dar uma olhadinha Nessa grade aí Ô, louco, mano Acho que aquela ali Já foi mesmo Já bateu o olho Volta Aí, ó Essa aí Exatamente Top pra caralho Aquela ali Vai querer deixar a placa preta? Deixa eu dar uma olhadinha É que Vamos deixar a placa pra depois Pra ver a cor do carro, né Eu não sei qual a cor Vai ficar o carro E aqui não tem não, né Não dá pra botar na traseira Também não, né Acho que tem sim Para choque ver aí Tem não Tem não, tem não Tem não Tem um quebra-asa também Tem não? Paralá, mas talvez tenha Um quebra-venta aí Quebra-asa é osso Pô, louco Aí o Santo Antônio Tem aqui a grade aqui Por dentro, Santo Antônio Então, mas aí é mais pra corrida, né É um nitro Deixa eu ver como nitro Ah, o nós ali É o nós É o nós Tranquilo Deixa eu ver como o nós, cara Mas a parte de trás fica muito ruim, velho A não ser que você faça o seguinte Ah, bota o Sufilme Na parte de trás O Sufilme não fica Não fica Não fica Você também A prefeitura Eles 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 Como é que é que se fala? Eles Vai falar Os cara que Os cara que Cuidam do seu carro de noite Eles confiscam o seu carro É Caramba Eles confiscam o Sufilme O Turbo Que isso Aí fica assim, né Então Assim ficou top Mas eles não confiscaram Exatamente Pô, o Sufilme Vai ficar top Nesse carro Com essa parada, hein Assim fica muito feio Ficar exposto Essa grade Então nem bota não Deixa quieto Pô, gás Não dá pra botar Sufilme no carro, velho Que merda Acho que não dá Não, peraí A suspensão Não vai querer mexer, né Suspensão? Essa aí é a mais baixa? Essa aqui Suspensãozinha tá bom É, a mais baixa Pode deixar Pode deixar Pode deixar E esse projeto Vê do verdão Aí em cima É de quem? Que cliente é isso aí? Isso aí é do BN, pô Dão da oficina aqui A gente nem mexe aí Que esse carro é dele, pô A gente nem mexe aí Nesse carro aqui Isso é É doméstico dele Se a gente mexer nesse carro aí Fica louco, a gente Pode crer, pode crer O carro top O único ruim Se esse carro descer E quebrar o de baixo Ah, sim O de baixo Cê tá vendo Que é um esportivão, né Vê, ó A rodinha dele Deixar como? Olha, acho que ia deixar Aquela padrão dele, hein Era bonita aquela lá, hein Ó, essa aqui Você quer ver? Eu sei, acho que aquela dele Aquela padrão dele Tava top Agora, qual que é a padrão? Eu não lembro Essa aqui Essa é a padrão? Isso Sim, essa é a padrão Seu Tonho, desculpa É que eu tava respondendo Opinique que ele perguntou Será essa? Sim, sim Você que vê, seu Tonho Dá uma passada de volta aí De dar umas rodinhas devagar aí Opinique, mostra aquelas clássicas Pra carro clássico Carro clássico? É que eu gosto assim Roda largona, tá entendendo? Tipo, quase não aparecendo Ah, o senhor curte roda esportiva Exatamente Roda esportiva ou roda Roda clássica, assim Tipo, estilo aquela do meio ali, ó Roda mais clássica Ou uma roda esportiva? Mais esportiva Esse carro, ele dá um Dá vontade de correr, tá entendendo? Olha ali, olha Volta aquela ali Essa aí, olha É parecida com a Com a original dele Dá pra pintar de preto Essa aí também Vai passando, vai passando Você vai querer pintar a roda? Porque eu acho que essa aí Não tem opção de pintar, viu? Opinique Não, não Deixa essa aí cromadinha mesmo Cromada mesmo, beleza Aham Não, deixa cromada Quer deixar como? A cor? É a cor que é o sininho Esse e tal Eu quero dar aquele detalhe Que eu falei pra você, tá ligado? Tem que ter um verdinho ali Ah, pode crer Detalhe de baixo aqui, ó Detalhezinhos E vai ser aí embaixo Aqui, ó No capô Exatamente Se você quiser deixar ele preto Com detalhezinho Calma aí Deixa eu ver Esse carro Ficou assim Ele tá meio escuro Com preto, né? A cor parece que tá meio misturado Preto ali que tá tal Sim, sim Essa listra aí Você tem como deixar mais fina? Não, seu Eu não tenho não É original do Calmeza A gente não tem Como alterar não Vou ver o branco Calma aí Aí, calma aí Caralho Eu só não tô achando legal Essa cor preta Tá parecendo um vermelho Tá um... Vermelho não Meio que... Sei lá Tá mudando de cor Não tá pra você? Tipo, você não tá vendo? Parece que tá marrom Ele tá meio marrom Mas a gente já arruma Essa aí Porque ela é a cor preta Mas ela tá com perolado, entendeu? Aí a gente já arruma aí Aí, calma aí Ele tá arrumando É, vai arrumando aí Se eu quero um perolado verde Se eu curte Um verde Olha o perolado verde Volta ali, Penim Aí, perolado verde É bonito Acho que não Esse carro aí Mas é pro senhor O perolado verde aí Com essa lista Toda preta aí Vai dar um decalque Maneiro aí Tinha que dar uma olhada Pode ficar bonito Vira Bota aí Vamos ver essa Essa lista preta Bota aí, Penim A lista bem preta Preta fosca mesmo Vamos ver como é que dá O contraste Nas cores ali Gostou desse aqui Ou só tenho? O senhor que é a lista Ah, o verdinho O senhor falou Gosto de cor verde Mas dá uma olhadinha Nessa lista preta aí Só pra dar uma olhada Ela tá preta Só que ela fica Perolado também Qualquer cor que ele botar ali Vai tá perolado também Com verde Não, eu acho que um preto Com branco Você ficaria massa Preto com a lista branca Acho que fica melhor Acho que fica melhor mesmo Vai deixar branca Exatamente Deixar preto preto Vê se você consegue deixar aí Tem o verde O perolado verde Aí sim Tiramos o perolado Do seu tanhão Aí tá sim O perolado É a cor preta mesmo Cor virgem mesmo Aí rapaz Acho que aí ficou Essa aqui seu tanhão Só ver se eu confirmo Essa aqui mesmo É Agora tenta dar uma olhada Não tem não Tipo o quebra-vento aqui não Na parte de trás Tem Aerofone O senhor disse Não, é o aerofone Tem Ali sim Só pra me ver Se vai ficar top Ah, esse aqui fica bonito Tem esse Esse E esse aqui Acho que legal Vai ficar o outro Que fica com a listrinha Certinho nele Esse aqui fica chique É, acho que deixar isso aí mesmo Esse aí Ah, esse aí não tem a saia não Na parte de trás, né Tipo aquela saia Que você botou lá na frente Ô, senhor Deixa eu te explicar aqui O rapaz aí Tá meio assustado Mas A situação dele O senhor vê que ele tá Meio apavorado No segundo Ah, sim Acho que é só dar um remédio Daqui a pouco Isso acalma Ficou muito tempo parado Ele mexendo no carro E caiu E aí, guys Qualquer coisa A gente dá uma mexida a mais Nesse carro Mas eu tô achando Que ficou top Vamos ver Vai terminar ainda Vai mexer lá dentro No No volante No volante É, no volante Na cadeia Vai mexendo ainda Vai mexendo ainda, guys Daqui a pouco Vocês vão ver o resultado final É, o carrinho tá ficando bom Esse carro aqui Será que tem saia Pra ele? Acho que não tem não Acho que não Acho que não Acho que a gente tem poucas peças Desse modelo Desse carro aqui Sabe Na nossa lore Sim, sim Vai ser difícil encontrar Em outra loja É mais capô Porta-malas Aqui Eu acho que dá pra mexer No interior É, que eu sei que ele pode ficar Um pouco melhor Mas eu não quero Ele Tipo, o carro de exposição Porque esse carro Eu vou usar bastante Então eu quero um carro Muito bonito A cidade tá Bastante gente Usando o carro Assim Pessoal Escolhendo o carro antigo Então Entendi Vou pegar a minha moto Lá Vou guardar o carro Vai lá Vai lá Vai lá Então eu vou usar pra trabalho O veículo? Exatamente Só pra trabalho É, que esse carro Ia ficar mais bonito Dentro do caso da película Eu caiu Ou ele caiu Mano Tá falando 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 Não sai nada Na boca dele Se mexendo E caramba Vamos ver o que vai dar aqui Quebra esquerda Quebra esquerda 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 Então, fodeu Vai, vai, esquerda 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 Vai reto Vai reto Pode ir reto Vai Pode ir reto Fodeu, satan Vai reto Vai reto Você vai virar A próxima esquerda Vira a esquerda Vira a esquerda Já vira a esquerda Vou dar uma passadinha Devagarzinho Ver se tem polícia É ruim É isso Que não tem polícia Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vira a direita Será que não é seu funcionário Não? Não sei Eu não estou identificando Não sei porque esse idiota Está me seguindo Se for Eu demito ele Fala Tranquilo, irmão Tranquilo O que é, irmão? Você está aí atrás de nós Estou dando uma rotita Com minha amiga Como é que é o negócio? Estou dando uma rotita Com minha amiga, irmão Mas está seguindo nosso carro Aí, porra Estou pneu, irmão Achei que queria Ser um rachita Porra Vamos embora Vamos embora Porra, o cara me seguindo Achei que o cara está querendo me pegar Pode ir direto para a oficina Pode ir lá Vamos tirar um rachita, irmão? Não, sem racha, irmão Não, não, não Ah, irmão Aí, seu parceiro Tira o racho Com o cara Tira, irmão Eu já tirei É muito ruim Esse cara Entendi Ah, doido O cara vem lá Atrás do nada Ele nem vai ver Pode ir lá Deu um probleminha Na outra oficina O cara vai ter que terminar Na outra oficina O trampo aqui Está vendo que Algumas coisas Já nem está aqui mais Então A gente vai lá Ele vai terminar O trampo lá Pô, oficininha Que diferentona Deixa eu ver aqui Caramba Não tinha essa oficina Antes não, hein, mano Ó Isso Que é uma pendula Do meu carro mesmo Caramba Ó, oficininha Que top pra caramba Que isso, velho Antigamente Não tinha não, hein Agora ele vai terminar Isso Pode terminar aí Colocar aerofólio? Ah, isso aí Faltava só aerofólio Ou alguma outra coisa? Eu não sei se Ela fez a parte Do motor toda A parte do motor Fica por conta Da casa ainda Soutonhão Então Os funcionários De noite lá Eles retiram Quando você mexe No motor Ah, sim Entendi As trombadinhas Tá tranquilo Tá uma limpada Nesse carro aí Que tá meio sujinho Opa Doce Parece que tá com um arranhão Aqui Pera aí Deixa eu só Limpar ele aqui Pra você Pera aí E a parte do banco Volante A marcha Então Não tem muita coisa Peça desse carro aqui Seu Tuanhão Não tem muita peça aqui Que vem na nossa mecânica Entendi Entendi Caraca Esse carrinho Vai ficar top É um belo carro Mas não tem quase nada De peça Pode crer, velho Porra Que é muito vidrão preto Nesse carro, velho Foda que fica saindo, velho Se eu botar agora Pelo menos eu pedi Pra botar agora Tá ligado Isso, Tuanhão Acho que eu dei uma batidinha A hora que eu tava vindo Sim, sim Deu um arranhão ali na frente Também Isso, Tuanhão Quer colocar um Xenonzinho nele Aproveitar a viagem Xenonzinho? Acho que não Xenonzinho vai Chamar muita atenção Porra, queria muito Botar isso no filme Nesse carro, hein Porra Vai quebrar isso aí Quer ver? Eu vou Vamos lá Pode ir dirigindo aí Vou passar a chave Pra você lá Tranquil Tranquil Aí fica de graça Toda vez que você quiser Colocar o Ou isso o filme Onde é que tá saído aqui? Tem que mentalizar aí Vambora, guys Vambora O carro ficou bonitão, hein Botão aqui no painel, né O carro ficou bonito, velho Não sei como é que tira Essa porra de piscar alerta Mas depois vai sair Ah, é por aí Pode virar a esquerda agora Vou testar o driftzinho aqui Pra ver como é que tá Pode testar ele aí Testa ele aí Aqui, ó Ele samba um pouquinho Mas tá bom Rapaz, o carrinho ficou bonito, hein Mano do céu Vou dar uma olhada melhor nele, guys Vai ficar tranquilo Quando a gente chegar lá Ele passa a chave, tá ligado? E quanto é que ficou isso aí? Senhor Tonhão, ficou Cinco mil, tudo bem? Ah, tranquilo, tranquilo Pô, cinco mil, velho O cara mexeu pra caramba Toda vez que você quiser colocar um Agora que eu fui ver O farolzinho tá clássico Tá tranquilo, tá tranquilo É bom deixar pelo menos Alguma coisa clássica O farolzinho tá o quê? O farol não tá com O farolzinho tá clássico? Não tá com Neon, né Como é que é? Acho que é isso Como é que é o farol? Não tá aquele branco Tá amarelo Vou ligar aqui pro Pinin Que eu não sei de que ele tá não, fi Eu acho que ele Na negócio de De reiniciar o Opa Tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Alô, Pinin? Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Se tiver me ouvindo Eu tô na garagem aqui, hein Não tô te ouvindo não É, deu merda, deu merda, deu merda Não tô ouvindo ele não, tio Falei com ele aqui Acho que se ele me ouviu Eu tô na garagem Só tô esperando ele aqui Esse carrinho é bem top, hein O carrinho do cara nem ficou maneirinho Bem modificado Opa Tava te ligando aqui Tá funcionando a ligação? Tava ali do outro lado ali, pô Ah, sim Nem vi Nem reparei Vamos ver esse carro aí Vamos ver como é que ele tá aí Caralho Será que salvou o carro, mano? Isso que é foda, mano Deixa eu ver se salvou Vou ver, tomara Aparentemente tá tudo intacto aí Tudo intacto, pô Novinho, ó Top, top, top Vou te passar aqui a parada Peraí, peraí Não passa agora não Ah é, me passa a chave Me passa a chave Vem com o boleto Vem com o boleto junto Ah, sim, entendi Aí ficou 5 mil, né? Eu já vou te passar Pro transferência online mesmo Aí você já vai chegar Aí você Chegou, chegou aqui já 5, calma Muito obrigado pelo trampo aí Obrigado, obrigado Eu veio e estava tudo direitinho Opa Calma aí, meu pé Calma aí Caramba Acho que o pé aqui, velho Só acho que esse sapato aqui é grosso PININHO E aí, PININHO Tranquilo, mano Tu lembra de mim, mano? Lembra, lembra Fiz seu carro É isso mesmo Caraca, mano Deixa eu dar uma voltinha Ficou top o carrinho aqui, hein? Ó Ele não é muito modificável Mas ficou maneirinho, cara Eu vou mostrar pra vocês Umas detalhes ali Deixa eu só falar com ele aqui Ficou tranquilo Agora sim Agora ficou um carro top Gostei pra caramba desse carro Qualquer coisa Vamos lá fazer lá o negócio Que eu falei pra você De graça De insufilme Ah, sim, sim Bora lá Bora lá Pode ir na garagem Na oficina Que a gente foi o primeiro ali Beleza, beleza Na belas Ah, ele vai botar insufilme, guys Não vai durar muito insufilme Mas vocês vão ver como é que fica top Esse carro com insufilme, vai Ah, eu tô sem FOV, velho Esqueci de ligar o FOV Por isso que tá meio ruim, assim, ó Primeira pessoa Com essa moto que tá seguindo nós, hein? Ah, não Vai virou, virou, virou Estranho aqueles caras seguindo nós Depois eu tenho que ver Que que é isso aí, velho Então, aí você tem que ver isso Porque não é normal esses caras Ficarem seguindo toda hora Rapaz, mas que carro que suja, hein? Meu Deus do céu, bicho Não fica limpo É, foda, seu Tonho Eu levo lá pra lavar a ponte E aí, beleza? Viu? Vamos aí de volta aí É só pra ver ali Eu vou botar insufilme ali Eu sei que não vai ficar Mas só pra ver como é que vai ficar O rapazinho Você não curte moto, não, seu Tonho? Então, moto é meio perigoso É, mas eu tenho uma pra vender E bonita, hein? Ah, bonitona aí Uma Ducati Estilo assim, ó Estilo clássico, assim, sabe? Não é esportivona, não É clássica E cadê ela? É bonita Quer que eu traga aí? Vou lá pegar ela lá pro senhor ver Pega lá, pega lá Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá Vou dar uma olhada melhor nesse carro aqui Enquanto ele vai lá pegar Opa, aí, ó Aí, deixa ela ali atrás ali Só pra me dar uma olhada melhor no carro Cara, o carro tá brilhando de top, velho Que que é isso, guys A fala que esse carro não ficou bonito demais, velho Que isso Motorzão aí Novinho O detalhe tá até brilhando ali, ó Plaquinha branca é bom Que combina com a lista branca ali do teto, né? Escapamentozinho top Caralho Gostei demais, velho Vou dar graça, hein, seu Tonho Aí sim Deixa eu abaixar o capô aqui Ah, tranquilo Deixa eu ver essa motinha aí Essa motinha aí foi montada por mim Essa motinha aí Eu que montei ela todinha É uma Ducati aí É uma Ducati clássica, né? É, classe caça, né? Essa aqui é bem clássica Ah, peraí Vamos lá daqui, ó Toda novinha, ó Eu que montei ela todinha, pô É bonito Bolezinha com os amigos que tem moto É massa, hein? Então, exatamente Mas é que tá Eu não curto muito, muito moto Porque é meio perigoso, né? Você acha perigoso? É Eu gosto de moto, né? Eu sou suspeito de falar Gosto de moto Tem bastante moto Tenho três motos Tô ligado, é mecânico A maioria gosta de moto Rapaz, é cascar de cotóquia É bonita aqui Essa aqui eu montei dos zeros É, motozão canta, hein? Então Tô devendo a coisa pra vocês aí Peninho Acho que não, né? Tá pago ainda Tá pago Tá tudo certo aí Ah, e aliás As peças tem garantia, viu? Ah, sim Só voltar Qualquer coisa Ah, não, tranquilo Qualquer coisa eu apareço aí Com o carro de volta Muito obrigado, hein? O carro ficou show, hein? Se alguém perguntar aí Eu falo de onde eu fiz aí A modificação Abração aí Boa noite Você tá, ó Segura aí Você passou o chave pra ele? Ficou o azar Tranquilo Rapaz, o carro ficou demais, hein, guys Que isso, véi? Esse carrão ali Que porra, assim Opa Ô, rapaz Olha o que eu vejo por aqui Olha só, rapaz Não é que o cara apareceu aí Depois de quatro meses E aí, pro céu Como é que tá, rapaz? Tranquilo Tranquilo, tranquilo, pô Ô, graças a Deus, mano Senta a herança do avô que faleceu Ah, sim E alguns dinheiro a mais Tópica Tópica o carrão aí, pô Pra cuidar de uma sua pelada Tá uma viajada, né? Não, tá certo Como é que tá aí? Eu tô com um negócio aí Então, a fazenda lá eu já passei, né? Não sei se você ficou sabendo Ah, tá sem ela, né? É, eu fiquei sabendo, eu fico lá É, eu fiquei assim, né? Que lá é um lugar que eu gostava Só uma pessoa que eu gosto bastante Do interior, entendeu? Sim, sim Eu gostava de tá lá, tudo Agora eu tô com... Eu comprei... Comprei uma... Junto com um parceiro Eu tô todo mundo conta agora Do negócio de carro aí Da loja de carro da cidade Tem a lojinha aqui Ah, eu tô empresário agora de... Exatamente É o teu motivo Ah, então Você vai ficar por aí, pela cidade? Como é que vai ser? Rapaz, agora eu voltei, né, cara? Eu voltei Tá passando mal um tempinho aqui Entendi Não, eu tô todo aqui Então faz o seguinte Resolvi a papelada lá Faz o seguinte Passa o seu número aí É o... 69 13 19 49 6913 Tracinho 19 49 Ah, tô ligado, gente Não, tá adicionado aqui É... Faz o seguinte Você quer adicionar aí? Opa! Quero sim Deixa eu adicionar aqui Só dá 10 segundos e fala Porque eu sou meio pouco lerd aqui Com esse smartphone aqui, cara Tranquilo Sabendo mexer agora Foi o que recebi na herança Também do meu avô Ei! Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa aí Não, tranquilo, tranquilo Desculpa, desculpa, desculpa Tá que pariu Tomou um reatão aqui 76 Conseguiu? Consegui, consegui Eu sou meio lerd aqui, cara Mano, eu peço desculpa você, mano Mais uma vez Sempre Sempre Eu acho que Eu tô saindo, tô viajando Eu acho que eu tô mesmo Você tem eu e você Sem querer Não Mas eu peço desculpa Não, tranquilo Foi sem maldade Eu não escapulou aqui Eu acho que deu um Estilete nervoso aqui No vídeo aqui, ó De boa Sim Vai Se precisar de alguma coisa A gente tá por aqui Eu vou Eu tô juntando as coisas aí Qualquer coisa Eu vou entrar em contato com você Demorou? Eu vou precisar de alguma pessoa aí Não, não Precisando Precisando aqui, mano A gente tá por aqui Tranquilo Tranquilo Como eu tô sem trabalhar mesmo Entendeu? Eu tô sem trabalhar Aí a gente sempre Falta um serviço de Uber Falta um serviço de De táxi Entregador de De lanche É assim por diante O importante é não ficar parado Não ficar tranquilo aí Qualquer coisa Eu vou entrar em contato com você aí Durante a semana Que aí eu vou precisar de umas paradas aí Tranquilo? Não, tranquilo Eu preciso aqui Ele puder desenrolar Ó, você falou que é dono de concessionária, certo? Exatamente Ó, o seguinte Vamos aqui Vamos usar um pouco da sua Da sua bondade Como você é dispensa há um bom tempo Por conta que você me faz aí um Preço do carro lá que eu vi lá Numa concessionária Então, rapaz É que é o seguinte A gente ainda não está comprando carro usado Está me entendendo? Eu ainda estou checando algumas coisas Não, não, não Eu não estou vendendo não Você está querendo comprar? Ah, sim Ah, sim Então eu não sei o valor de cabeça Não sei o valor de cabeça Eu não sei o valor de cabeça Eu não sei o valor de cabeça Prescinde amigo, entendeu? Prescinde estudante Não, tranquilo Faz o seguinte A próxima vez Eu vou ver o valor dessa parada desse carro, aí a gente já termina isso aí tudo, tranquilo? Certo, certo, certo Tá entrando agora? Ah, agora eu vou dar uma saída aí, vou pra casa aí, mas depois eu volto aí vai ficar tranquilo, eu vou entrar em contato com você demorou? Ô cara, foi bom cara, foi bom, fazer tempo que a gente tenha se visto aí valeu mesmo aí. É nóis, é nóis, é nóis só tocar aí valeu, valeu, obrigado, qualquer coisa aí precisando, desculpa mais uma vez não, é nóis eu vou aqui falar com o meu amigo Shark aqui ver o que é que ele tem inovidado aí na oficina dele de boa, vai lá, o cara é bom cara, é o Wind aí, velho o Wind parece que tá falando dentro de um vaso velho, tá ligado? Dentro de uma concha, nossa, esse vídeo aqui ficou grande, velho, não sei, nossa, deve ter cortado, ficou muito grande, velho então é o seguinte, velho, olha como é que ficou este carro, guys, vai falar pra mim que não ficou top, hein, vai falar pra mim que não ficou top, então deixa aquele like, compartilha, valeu falou, e até o próximo vídeo, velho, fui Tchau, tchau 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 Tchau